por ajudar a acontecer o Tubacast, estou aqui com o Bruno, o Bruno já é a terceira vez, né Bruno? Já pode pedir música, né? Se eu assistisse Globo já pediria música, mas essa porra não entra em casa há anos, então não dá pra pedir música. Brunão, queria agradecer você por ter vindo aqui, pra dar mais corpo pra esse podcast aqui, pra trazer mais conteúdo também. Imagina, olha quem tá aqui, cara. É, não, Renatão, é que vocês dois aí são showmans, né, pô, eu tô sempre vendo você. O Bruno, quando eu vou ver, eu gosto muito de ver Revista Oeste, eu gosto de ver o outro que você está sempre lá também. BMC News. BMC News também, eu gosto de ver sempre essas, mais voltada pra direita, né, porque ali você vai ter o fato e o comentário sensato. Então eu tô sempre vendo você lá, parabéns, viu Bruno? E no meu, né, no meu canal, obrigado. É, e todo mundo que tá no canal do Bruno também, gente, deixa seu like, se inscreve no canal aqui, né Bruno? Boa. E qual que é o seu canal? É Bruno Musa mesmo, né? Bruno Musa mesmo, Bruno Musa, é. E você faz um programa legal que é o Minuto Musa, né? Minuto Musa, é isso aí. Eu trouxe aí a camiseta pra vocês aí depois, fazer o jabá. Sou seu público, acompanha o Minuto Musa e acompanha o outro, como é, que faz resumo de notícia. É, Ancapsu, meu, meu, o que eu assisto, são os três que eu assisto diariamente, né, isso? Minha honra, ó. Aquele cara do, aquele cara do Papa Rádio, é como é o nome dele, que é lá do Rio Grande do Sul, não é isso? Qual é o cara do Papa Rádio? E também o Papa Rádio é o nome do cara, que resume notícia e tal, assisto o seu Minuto do Musa. Outro canal também, o do Fernando Uri, que assisto direto, né, esse vídeo gigante. E às vezes aquele cara, eu fico revoltado, velho, que o cara chega, descasca o Brasil, bota pra foda e depois no final manda o cara comprar a ação. Então, como é o nome do cara, é, que também é um opositor, um que tem uma barba, é, depois eu vou lembrar o nome do cara, ele chega lá, desce o cacete, mete-lhe bronca, tá tudo uma merda, não tem instituições, tudo ladrão, só vai piorar, mas cumpre nosso curso, nossas opções. É o Nando Moura? Ele tá vendendo, é o Nando Moura, ele vende o mestre do capitalismo, né? Esse eu não sei quem é, mas esse é um bom papo. É bom papo, então galera, que tá chegando aqui, já deixa seu like, se inscreve no canal, né? Deixa a pergunta aqui também, a gente vai estar lendo algumas perguntas, né? E a gente podia começar a falar um pouquinho, pô, você gravou agora um vídeo, né, sobre o Pablo Marçal, sobre o que tá acontecendo aqui em São Paulo, o Bruno também sabe muito, né, conhece bastante, sabe os bastidores da política, que a gente nem faz ideia, Renato? O Bruno já tá sabendo, então... É, nem sempre. Vocês sabem que... Ele viu como fizeram as linguiças, né, ele veio a partir, ninguém vê, né? Exatamente. Gente, o que você acha aí, o que você acha do Marçal, né? Você acha que o Marçal vai levar ou não? O Nunes vai levar? O Boulos vai levar? Rapaz, eu respondo o processo, eu tô preso no Brasil até hoje, porque eu fui candidato pra apoiar o Bolsonaro em 2018. Se você perguntasse se eu apoiaria de novo o Bolsonaro hoje, eu não apoiaria. Mas em 2018 era imperativo moral apoiar a única pessoa que foi contra o kit gay, que foi contra o desarmamento, que deu testa e disse publicamente que lugar de vagabundo é na vala ou na cadeira e que escolhe, né, isso? Pra que a gente não ia apoiar o Bolsonaro em 2018, velho? Tem como, né? Hein? A gente quer imaginar que o Bolsonaro chega lá e indicar petistas para o STF, indicar petista a todos os cargos relevantes, indicar desarmamentista pra tudo. Não dava pra gente imaginar que ia acontecer isso. A mesma coisa, a gente julga as pessoas pelos comportamentos, não pelo pensamento. Eu não tô no coração de Marçal. Agora, você, pelo comportamento dos demais, ele já tem como ser julgado, não é isso? Entre um cara que ainda não fez merda e os outros que já fizeram merda, você prefere votar em quem? Hã? Hein? Os outros já fizeram merda, não é isso ou não? Não fizeram merda? Bolo já não disse o suficiente e outros já disseram o suficiente pra não ser votado ou não? Hein? Sim. Que porra é essa? Vai votar em quem? Marçal não representa a nossa ideologia, ele não promete redução do Estado, não promete anticomunismo, mas ele tem um discurso que é contra... Quem faz esse é a Marina. Marina, Marina, que tem uma votação irrelevante, né? O do partido da feminista lá, que vai ficar com... O Novo não tá cheio de mulher lá, como é o nome da moleque, o que o Corgis falou ontem. Inclusive, quem vota em Rafael Lima tá dando voto pra essa mulher, que provavelmente ela vai ter o dobro de voto que ele. O que vota em Rafael Lima vai financiar a mulher que fica atrás de esposa pra dar um tchau ao marido, né? Como é o nome do programa? Não tem ideia. Como é o nome do programa? Como é o nome do programa? O nome é de lascar, né, velho? Tipo, porra, é isso. Os fundadores, o fundador do Novo nunca comprou arma, dizem que não tinha motivo pra ninguém querer ter fuzil, né? Bom, o fundador do Novo não deve ser levado a sério, né? O cara que afirma que não existe motivo pra ninguém ter fuzil em casa, é um cara que não tem nenhum conhecimento da história da humanidade, porque todas as pessoas que querem ser livres têm motivos pra ter fuzil em casa, né? Porra, é o maior caráter, né? Ou das duas, uma, né? Ou é um cara que não tem condição intelectual de ocupar, de ser vereador de interior, né? Ou é um cara que é o maior caráter, né? São as únicas opções, né? Tô tentando achar aqui. O nome é, não sei. O não é, não? Será que é? Não sei, velho. Eu não sei, mas aí, minha conversa com o Cogos ontem, ele não atacou de maneira nenhuma o Rafael. O único argumento dele foi esse, ó, velho, o cara não mora aqui, ele veio aqui, caiu de paraquedas, o que não é mentira, não é isso? É mentira que ele nunca tinha morado antes de São Paulo, no ano passado? Não, ele chegou no ano passado. Exatamente, ele veio no limite litoral e quem votar no cara vai acabar votando, como é que chama? No moleque que tem um programa de ficar estimulando esposa da queixa de marido que gritou nela, né? O que? É isso, tá no livro de... Olha, isso tá no Antigo Testamento como na nossa Constituição Imperial. O princípio da subsidiariedade. Você não deve pedir à família pra fazer nada que você possa fazer. A comunidade e os vizinhos não devem se meter em coisa que a família pode resolver, não é isso? E a cidade não deve querer se... O Estado não deve querer se meter em coisa que a cidade e o país com o Estado, sucessivamente. Você querer chamar o governo federal, o governo do Estado da Bahia, o governo do Estado de São Paulo pra se meter numa conversa de marido e mulher, lá na Bahia tem outro idócio, se ele gritar, chama a polícia. Se ele gritar, chama a polícia, a mulher pode gritar à vontade, o cara não pode levar a voz com a mulher com a carne dele, porra. Como é que você resolveu os problemas sem discutir ou não, hein? É isso, isso é destruição da família. Eu fui num outro... Esse é bilionário, tipo, bilhões de euros de asset, o Miguel Milhão. Aí o cara falou assim, estamos muito melhor que em 71. Aí eu falei, Miguel, de onde eu venho, a maioria das famílias são de bastardos hoje. Em 71, a maioria absoluta das famílias era de famílias estruturadas e numerosas, velho. Você preferia ser filhos e netos, seus avós fossem bem casados, seus pais fossem bem casados, ou você ser filho de bastardo, de viado, de puta? Seu pai, com 15 anos, dizia a você, eu nunca lhe conheci porque sua mãe cometeu alienação mental, aquela vadia, pegou o dinheiro que eu dei à vontade de pensão e gastou com um vagabundo. Você queria ouvir isso? Era melhor você ter metade do dinheiro e não ouvir isso, né? Ou não? Estar melhor aí tem que analisar sobre qual ponto de vista, né? Ele fala sobre a qualidade de vida, né? Eu acho que ele fala sobre a qualidade de vida, né? Tem que analisar sobre hipercapita, sobre qualidade de vida, outro ponto de vista moral. Até nisso inverteu. Quem nasce hoje nos Estados Unidos tem uma esperança de vida menor do que a que nascia 20 anos atrás. A esperança de vida nos Estados Unidos caiu com droga, com desemprego. A quantidade de amigos íntimos e parentes é próximo principal de doença mental. Quanto menos amigos, quanto menos parentes, quanto menos pessoas que você convive e ama, menos propósito, maior a possibilidade de doença mental, depressão, suicídio, a porra toda, droga. Paraíso dos ratos, velho. O paraíso dos ratos e o universo 25 são experimentos que demonstram a... Como é que chama? A epidemia de doença mental. A mulher querer ser um homem. Nós estamos implantando doença mental nas mulheres, colocando ela em escola, dizendo que ela tem que ganhar dinheiro e depois que der a 40 homens, pensar com quem ela vai casar. Ela não vai casar com ninguém. Jesus diz à mulher que ela dormiu com quatro e nunca será esposa de ninguém, né? Nenhum homem que você se deita e chama de marido não é seu marido, não é isso? Imagine se você vai mandar sua filha pra universidade dessa. uma putaria dessa. Dá a roda, ela vai ter marido depois. Ela ganhando dinheiro, se medindo como homem, ela vai achar que alguém é homem pra ela? Ô, Renato, você acha que a mulher que tá assim na... Tá progredindo na vida, querendo trabalhar, sendo independente. E hoje você vê que as mulheres, elas não buscam casamento e nem ter filho. Você acha que muito é por conta da mídia? A cultura woke também entrando aí na... O pai e a mãe são os maiores culpados de ficar botando na cabeça da filha que ela tem que ganhar dinheiro, velho. Tem que ganhar dinheiro, tem que estudar. Quem acha que dinheiro... Você não pode servir a dois senhores. Seu tesouro estará onde estiver seu coração, velho. Tá na primeira página da Bíblia que Samidana disse ontem que era a Bíblia do meu Deus, que não era dele, que tinha um monte de Deus na África, não é isso? Só que o meu Deus é o único Deus que não dá opção lógica a uma pessoa racional e consistente, como demonstrado na aposta de Pascal. Meu Deus é o único Deus que você não perde nada entregando tudo a ele e você perde tudo não entregando se ele existir, não é isso? Meu Deus é o único que ofereceu esse pacto. Você não viu ontem em Samidana? Não, meu Deus. Tem mil deuses na África, não é isso? É isso. Mas o meu Deus é o único que não me dá a opção lógica de não me renunciar a ele. É isso. O que é que o meu Deus oferece? Pois é. É isso aí, velho. O primeiro livro da Bíblia diz que... Do... Do Gênesis. Do suor do seu rosto virar o pão. Sim. É isso. Você quer ser ladrão? Ele tá dizendo, não seja ladrão, vagabundo, não é isso? Vai trabalhar. E pra mulher... Qual é o anatema da mulher? A queda do Éden. O seu prazer será o prazer do seu marido que a governará, não é isso? Não tem isso lá ou não? Tem, sim. É isso. O universo 25 botou um monte de rato com comida infinita. E aí quando vai aumentando o número de ratos, que o espaço é limitado, começa a ter estresse e combate. A rata tem que se comportar como homem pra não morrer. E depois que volta tudo ao normal, ela nunca mais volta a entrar no cilho e se entrar não cuida do filhote, que é o que a gente vive hoje. As mulheres são condicionadas pra se comportar. Isso aí é bem interessante. As mulheres, a gente bota a mulher pra se comportar como homem e depois a gente quer que ela seja mãe e esposa de alguém. Ela nunca vai ser, porra. Caralho. O quê? Eu vi que tem um livro tolênio mesmo. Esse experimento é bem interessante. E o negócio dos ratos, do... É, tem os ratos mesmo. Bebendo meia garrafa de uísque, fumando dez baseado em duas horas de conversa. É porque o cara não tá bem, né? Isso ou não? Hein? O cara tá no nível de estresse alto, né? Isso ou não? Sim. A minha comp... Sim. Não, eu não tô dizendo que não beba aqui. Quando tem uns caras que acreditam que beber é comungar com Satanás. Eu não tô dizendo isso. Primeiro, milagre foi o vinho, não é isso? Agora, tudo me é lícito, mas tudo me convém. Uma coisa é você fumar, outra é você beber, e a outra é você fazer a porra em excesso. Não é isso ou não? Hein? Como tudo na vida, o excesso. Ou não? Sim.